Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia de Vezo, bora aí para a Mariana, é Mariana mostrei o almoço que sua mãe preparou, vamos acompanhar aí o vídeo Bom dia, bom dia meu povo bonito, a aeróbia hoje foi na esteirinha aqui, que ontem choveu o dia inteiro, hoje o tempo não tá, muito daquelas coisas também Então tá tudo molhado, corri na esteirinha hoje, passando para desejar uma segunda abençoada aí, uma semana incrível para todos nós, viu? Deus abençoe aí, tamo junto, tchau, obrigado Bora de hoje, saladinho de tomate com cebola, carreteirinho com o resto do churrasco de ontem, mandioquinha amarela e ovos fritos, novo Tchau, obrigado E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários, agora quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo